E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Doug, e sejam bem-vindos ao meu mundo para mais um episódio de Immortals Fenyx Rising, um novo deus. Essa aqui é a primeira DLC de Immortals Fenyx Rising. Como vocês já sabem, continuaremos exatamente de onde paramos no episódio anterior. Então, se vocês perderam o episódio anterior ou algum outro episódio da série, não deixe de conferi-los antes de continuar. Como de praxe, deixarei na descrição do vídeo, no comentário fixado, um link para o primeiro episódio da série e outro para o episódio anterior. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se gostarem do vídeo e compartilhar que ajuda bastante o canal a crescer. Lembrando que temos gameplays de Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e The Rooms for Old Sins. Não deixe de conferi-los, estão todos muito legais, galera. Recados dados, aumentem o volume e vamos nessa. Então, galera, falta concluir duas provações de Afrodite, né? É isso mesmo? Tá, acho que é isso mesmo. Então, vamos lá. Como é que eu chego lá do outro lado? Tenho a impressão que é por ali. Tchau, cavalinho. Tchau, cavalinho. O que é isso? Já que eu não vi o que ele falava ali. Ah, tá explicado. Então, beleza, né? Se não, podemos fazer o da Afrodite agora. Então, vamos ver onde é que está o Ares. Ares está aqui. Será? Oh! Oh, oh, oh. Vamos ver se a gente consegue ir por aqui por cima. Vamos lá! Pra gente ter um caminho direto pro... Ares do santuário dela, né? Ali o Ares, ali. Fênix! Reforços finalmente! O Olimpo é um tédio pra gente como a gente. Queria que estivéssemos banhados em glória e sangue. Lado a lado no campo de batalha. Ao redor, um lindo massacre de... Nossa! Quanto detalhe! Mas, Ares, se está entediado, por que não, é... Vai visitar a... Afrodite? Hum... Fala baixo! Estamos todos nos comportando agora. Zeus fica nervoso com as ascensões ao panteão e fica observando a gente que nem uma águia. Então, espero que você valha o esforço. Vença as iniciações como se vence uma guerra. Conquiste elas! Acabe com elas! O olho da Fênix tá diferente também, né? Tá mais deusado também. Chega de papo! Não somos estrategistas francotes que nem aquela choramingona Atena. Não somos francotes! Somos guerreiros! Agora, conclua o primeiro desafio e conquiste a minha graça! Atena! Já é! Onde é que tá? Lá? Ou, é ali embaixo, ó. De vermelho ficou amarelo. Beleza! Onde é que é? Por aqui. Tem um aqui, ó. Entrar na provação. Ficou bem legal essa armadurinha, né? Eu achei. Na provação da carnificina, hein. Ó! Que legal! Será que eu posso entrar com um negócio? Nossa, vamos ver. Não, só o negócio que entra. Vamos lá. Isso não é lugar pra guerreiro. Eu não mato nada há horas. Sim, não, sim. Ah, não. Bicou bloqueado, ó. Agora ele vai destruir também, ó. Que cagada. Ah, se bem que eu posso reiniciar, né? A pedrinha. Eu vou brincar de quebrar a pedrinha. Não. Do outro lado deve ter algum... Do grandão. Do que bloqueia os raios. Viu? Opa. Ai, que droga. Pegou errado. O que que tem aqui, ó? Na verdade, tem que trazer ele pra lá, né? Ah, mas eu preciso dos dois, ó. Eu tenho que inverter. Vamos reiniciar esse desafio. Vamos lá. Iniciei aqui. Traz aqui. Vamos lá. Ah, agora sim, ó. Ah, não. Tem raio em cima também. Então não posso ir para a gente carregá-lo. Ui, será que eu não acho que não vou conseguir. Foi. Aqui é melhor tomar cuidado, porque se eu perder a conexão com a pedra, ela vai cair nesses buracos. Ah. 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 Vamos lá. Ah. O que nós temos aqui? E o que nós temos do outro lado, tá, rapaz, mas calma aí, não pode ser isso. Beleza, vamo ver, ah não, tem um aqui no meio, ó. Não tem nada pra cá. E agora, vou dar uma volta ao redor aqui. Ó, onde é que tá essa bolinha aqui, gente, não tô vendo. Ah, que por acaso. Tem alguma saída por cima? Ó, consigo entrar. Vamo entrar aqui pra ver. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah. 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 Cadê a bola? Ah, tá dentro. Será que ela passa? Paz. Onde é que tem a entrada daqui? Ah, tá ali ó. Ah, tá ali ó. Ah, tá ali ó. Ah! Será que vai aparecer alguma coisa se eu botar aqui ó? Ah, tá ali ó. Mas eu não passo. Por acaso mudou ó. Ó, ah, desceu ó. Ah! 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 Ah, dá para ir! Ah! 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 Tchau. Ah, que saquinho. Tchau. 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 Beleza. Conseguimos pegar o baú bombos. Mais um dos itens que o Hermes escondeu. E concluímos. Oh, mais vida. Vamos fazer mais um. Nada mal, nada mal. Onde é que está o outro? Mas está fraca. Olha o que nós temos aqui. Ah, sempre bom. Um cristalzinho. Vem cá, só porque eu vou te jogar pelo abismo. Ah, eu quero aquele cristalzinho ali. Ah, você que se jogou aí. Nem vem que não tem. Beleza. Vamos lá. Mais uma provaçãozinha. Provação da fúria. O que é? 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 O que é o? O que é? O que é? O que é isso? Tem impressão que vou acabar perdendo o baú bônus, mas vamos ver. Acho que não, ai Ah, o Balbonus ali, oh Vamos lá Até que é legalzinho isso aqui, né? Mas eu to achando E vocês? Ah 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 Opa, certinho Vamos lá, hein Depois eu entro de novo pra procurar o Balbonus Já matei gigantes, derrotei exércitos, saí vencedor em inúmeras batalhas Mas não sei falar com Zeus como você, Fenix Nossa, quase deu um bug no meu controle Que que é isso aqui, oh Ah, tá Ó Ó, o Balbonus ta lá em cima Só tem aquele Balbonus, vamos ver Um deles deve ser o final, né? Eita Isso Certo Não 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 É Certo São Vamos recuperar a estamina né, não tem necessidade de a gente ir. Esse aqui é o final, o bônus tá ali ó, então nós temos que passar aqui direto pelo final, depois a gente vai conseguir dar um glide aqui, um planar pra ir em direção ao... Beleza, tudo ali tem espinhos, então com certeza a saída não é por lá. Agora pra chegar, ah, dá pra chegar ali assim ó. Conseguimos! Flagelo de Nemesis. Nemesis, deusa vingativa da retaliação. Não sou uma pessoa vingativa, mas foi muito bom dar o troco no meu irmão. Não acho que vai dar pra chegar lá hein. Beleza, op. Do outro lado. Conseguimos! Espada das provações, vamos ver essa espada aí né. Isso é melhor que a nossa. Show! Vamos dar uma olhada na espada. 15% de dano com combo de espada quando estiver com vigor cheio. Ou seja, não é muito boa porque eu não posso gastar vigor né. Se der uma esquiva perfeita. É, eu sou mais bloqueado que esquiva né. Vamos ver se... Com combo de espada se não estiver cumprindo mais... Hum... Vamos usar isso aqui ó. Ah! Ganhamos uma nova? Não. Vamos ver se a gente usa uma outra né. Já que estamos agora, somos deuses. Vamos ver essa daqui de Zeus. E essa aqui ó. Acho que essa aqui combinou mais né. Vamos com essa aqui então. Show! O que temos na nossa bolsa? Ah! Os índices nós já pegamos. Show! Então, concluímos duas provações. É... Vamos ficando por aqui então pessoal nesse vídeo. No próximo vídeo vamos continuar e vamos falar com o Ares. E provavelmente fazer mais umas duas provações. Até que nós sejamos bloqueados como fomos com as provações da Aphrodite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se gostaram. E compartilhar, que ajuda bastante o canal a crescer. Não deixe também de se inscrever no canal se vocês não são inscritos. Lembrando mais uma vez que temos gameplays de Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e The Rooms 4 Old Sims. São três jogos que estão bem legais. Não deixe de conferi-los. Vale muito a pena. Nos vemos no próximo vídeo então. Até lá. Abraço e fui! Abraço e fui!